Olá, meu nome é Carolina e eu tenho 9 anos. E hoje eu vim contar um sonho que eu tive alguns dias atrás. Bom, eu vou te contar o meu sonho. Eu estava me arrumando para sair com meu pai e a minha mãe. E quando a gente estava saindo, eu, a gente estava saindo no portão. Aí a gente estava andando um pouquinho, descendo. Aí quando a gente estava descendo, tinha muitas, muitas pessoas na rua. Tinha gente por todo lado, enchia a rua. E era a gente falando, fazendo bagunça, um tanto de coisa. Quando a gente estava, a gente ficava muito assustado, porque a gente não sabia o que era para fazer. Aí a gente viu o nosso corpo começar a brilhar. Já o corpo, só o rosto que não. O corpo brilhou muito, 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 muito forte, por alguns segundos. Depois que ele brilhou assim, algumas pessoas, e eu, o meu pai e a minha mãe, estávamos com roupa branca. E algumas pessoas também. Essas, e essas pessoas que estavam só com roupa branca, subiram para o céu, por uma luz forte, algum raio, não sei direito. Mas uma coisa puxou, uma coisa bem forte, e era bem brilhante. Depois que isso, essa coisa puxou, as pessoas que estavam ao redor sem roupas brancas, que não subiram para o céu, ficaram desesperadas, sem saber o que fazer, porque muita gente tinha sumido. As pessoas gritavam pelas ruas, e nada, as pessoas que tinham sumido, não apareciam, e nada. Muita gente ficou desesperada, tinha casas vazias, né? Aí, eu, lá no sonho, depois que elas ficaram desesperadas desse jeito, aconteceu outra coisa, e ninguém esperava por isso. Nenhuma dessas pessoas que não subiram para o céu não esperava. Ela abriu um buraco muito grande no chão. Esse buraco era muito, muito, muito grande, e era grande. Não era tão grande, mas não era. E era um... Aí tinha muito lava lá dentro, borbulhando, cheio de borbulha. E tava aqui, e ela era muito quente, saía muito vapor. Muito vapor. Essas pessoas, quando viram isso, começaram a gritar mais do que elas gritavam de desespero. Não deu nem tempo delas, quando elas estavam gritando, elas foram puxadas por essa lava. Depois que elas foram puxadas, o chão ficou, como sempre, de cimento. E a rua ficou toda vazia, nada das pessoas. As ruas ficaram todas vazias, sem barulho de ninguém. Esse foi o meu sonho, que eu sonhei. Depois que eu sonhei isso, eu acordei assustada. Deus abençoe a todos.